Puta! Puta! Não! Não abre, não abre! Não faz essa bobagem não, tá? Por que não? Porque você tá frio, ai meu Deus! Acabou, tem que ter dentro do meu braço e... Bruno! Tem que ficar louca! Vai ser legal, depois a gente vai chegar em casa e vai colocar na televisão, depois a gente vai te pedir que tá dirigindo, vai ser igualzinho. Tá, mas legal, eu vou pedir uma coisa, quando chegar em casa, para de filmar. Guarda a filmadora. Você é insaciável. Eu tô falando de idade, mãe, eu vou guardar. Você é insaciável, você não se satisfaz, eu me arrependi de não ter falado isso. Você fica o dia todo até se engalhar. Porque é natural uma coisa que se usa muito, não é porque você é que nem o nacional, é uma coisa que se usa muito, porque é melhor, é natural. Você usa, usa, usa demais! Você não se satisfaz. Eu tá muito frio, eu tô com medo de cabeça, você quer respeitar. Você não tá sentindo nada, mas eu tô. Me julgo, hein? Vem, sim, este respeito, tá bom. Começou? Não, 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 não. Eu tô muito frio, eu tô com medo de cabeça, você quer respeitar. Você não tá sentindo nada, mas eu tô. Me julgo, hein? Vem, sim, este respeito, tá bom. tudo bem. Olha só spiritual era aqui! É legal, mas. Aos son crisos! Aos yapam por muitos palistas! A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.